Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse enrugadinho. Gente, é muito fácil. Tudo que eu falo assim, eu falo assim, né? É muito fácil. Não, mas é verdade. Às vezes quando você não sabe, você acha, nossa, como é difícil fazer isso. Mas não, é muito simples. Você só vai precisar de cola para tecido. Ou também pode ser cola jeans, que tem uma cola jeans também. Mas cola pano, cola tecido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, ficou perfeitinho, ó. Então, vamos ao tutorial. Só que antes do tutorial, dá um joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Compartilha, marca com suas amigas, chama todo mundo. Sua mãe, a vizinha, mostra pra todo mundo como fazer. E, bora? Bora o tutorial? Bora, 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 bora. Tá. Pra fazer o short amassadinho, vira ele do lado avesso. E vai fazendo os amassadinhos com a mão. Eu prefiro que faça do lado avesso, faça bem fininho. Do lado avesso, porque a cola, ela, depois que seca, ela fica, deixa um resíduo que fica aparecendo. Se você fizer do outro lado. Então, eu não acho muito legal. Então, o que vocês fazem? Fazem do lado avesso. Aí, vocês colocam alguma coisa bem pesada em cima. Vou colocar esse pacote de arroz aqui. Até secar. Aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado. E aí, só fazer o restante do outro lado.